Marcos, o jogo dessa mulher que você aceitaria, você aceitaria? Pô, ia ser legal, mas eu ia ser sincero com ele, eu ia falar que eu não consigo ter as... Mano, quase 24 horas de tempo que os pilotos se dedicam em cima do boneco. Tem que fazer um monte de coisa fora de live, tem minhas maguinhas, parada e tal. Ia ser massa brincar e tal, mas pilotar, tryhardar, parada e tal, é complicado, cara. Não é só jogar, é dedicar, tá ligado? Hoje vamos fazer um colarzinho lendas. Hoje o colar lendas T2 sai, beleza? Beleza? Bora! 3, 2, 1, boom, boom! Nice, nice, nice! Vamos de T2? Eita, que falha, eu tô Dark Steel, peraí. 1, e vamos tentar botar mais 7, hein? 1, 0, 2, 1, pay! Please! Nice, nice, nice! Bora, que dê, que dê, que dê essa coisa linda, maravilhosa, perfeita, estupenda, incrível! Nós, nós, nós! Mais 8, vai tentar encantar! Galera, só que é o seguinte, se ele ficar mais 6, não vai ter jeito, vai ter que ficar 6. Pessoal, tem 6 pedrinhas. E a gente vai fazer mais lendas nas próximas semanas, acredito, tá ligado? Pelo menos mais um aí, daqui a uma ou duas semanas. Olha lá ele, cara! O nosso abulito da sorte! Chegou ontem, foi pra mais 7. Tipo, Bex, abençoa, tá, cara? A abençoa com essa dança. Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai dar merda! Ai, nossa! Ah, mano! Claro, acabou o Dark X, só tem uma pedra, véi. Ó, mano, me fudendo, cara. Cara, que escama, mano. É foda, né, véi? Drama! Nossa, 1300, tô fora, véi. Nossa, você tá maluca. Pera aí. 58? Mano, pelo menos nos 6, né, véi? Cara, isso aqui vai dar 580, 680. Vai dar mil! Mano! Cara, me desculpa, mas vai ter que ficar assim alguns dias até eu conseguir umas pedras, véi. Não vai dar não. Vai dar não, mano. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br E aí